Às vezes a gente estuda para um curso que a gente não quer estudar. Segue um estilo de vida que, na verdade, não é o que a gente quer viver. Tem tanta gente com problema, às vezes pessoas com depressão até. Pessoas que vivem vendo a vida da outra como vida exemplo, como modelo. E não tem regra para alcançar sucesso, não tem regra para ser feliz, não tem regra para alcançar aquele objetivo. Porque cada um é um. Se eu sou única nesse mundo, não adianta eu fazer igual o outro, porque não vai dar certo. Se eu sou única, a minha personalidade é única, a minha vida é única. Eu vivi de uma única forma, eu tive únicas experiências. Eu cresci numa família, sim. Então não adianta eu querer fazer a mesma coisa que o outro viveu uma vida diferente, com hábitos diferentes, com a personalidade diferente. Aonde eu quero chegar com isso? Que não tem padrão, que não é simplesmente a gente ser um robô. Um robô que repete tudo o que tem que fazer e sai perfeito. Porque o robô, ele não tem sentimentos. O robô não tem vida. O robô não tem personalidade. O robô não foi fruto de um meio familiar. Não teve experiências para torná-lo quem ele é hoje. Nós somos aquilo que nós vivemos. Tudo o que a gente viveu, desde a infância até hoje, nos tornou quem a gente é. Ajudou a nos construir. Por isso não faz sentido certas regras de sucesso profissional, pessoal. Porque cada um é o único, gente. Não tem como. Sei lá, às vezes as pessoas se metem em alguma coisa que não tem nada a ver com ela, para fazer o que foi imposto por pais, por alguma situação. E não é aquilo que a pessoa realmente queria. Por isso que gera a decepção, a frustração. Porque não é aquilo que a pessoa queria. Sufoca quem a gente realmente é. Eu acho que é por isso que tem tanta terapia no mundo. Cheio de regras que nos limitam. A gente não consegue ser a gente mesmo, porque a gente vai ser julgado. A gente vai ser mal interpretado. E isso nos limita e isso nos sufoca. E às vezes o certo para mim não é o certo para você. Porque eu fui criada de um jeito, você foi criada de outro. As minhas convicções não são as suas convicções. Eu sou única. Você é único. Mais uma vez eu repito. Por que a gente quer fazer o que todo mundo quer fazer? Eu acho que a receita para ser feliz é descobrir qual a sua vibe. É descobrir qual é o seu objetivo que te faz feliz. Tem muita gente que vive a vida inteira correndo atrás de alguma coisa que nem ela sabe o que ela quer para a vida. Eu acho que esse estar fora da caixinha, que às vezes é usado no termo de Ah, fulano, tá louca. Por que ela tá louca? Porque para você, essa atitude dela é loucura. Mas aquilo para ela é uma coisa tão natural. Eu acho que eu sou fora da casinha, sabe? Já fiz muita coisa na minha família que os meus irmãos não fizeram. Eu ainda brinco que se eu tivesse nascido na época da escravidão, eu viveria no tronco. Porque eu sou rebelde. A minha personalidade sempre foi muito forte. Eu sempre gostei de falar o que eu penso. E isso traz problema. Só que hoje eu vejo que, na verdade, cada um tem que fazer aquilo que quer. Aquilo que deseja. Aquilo que te faz feliz. Claro que respeitando o espaço do outro. E, tipo, o mais importante, que para eu ser feliz, para eu falar o que eu penso, para eu viver do jeito que eu quero, eu não preciso ferir o outro. Eu não preciso magoar o outro. Não concorda comigo? Ok. Ninguém é obrigado a nada. Ninguém é obrigado a concordar com o seu estilo de vida, ou com a sua atitude, com a sua decisão. Seu pai quer que você seja médico. Você não quer. Você quer ser jogador de futebol. E aí? Você vai ser um médico frustrado, vai trabalhar lá por dinheiro, sem ser feliz, reclamando? Ou você vai ser um jogador de futebol que ganha bem menos, mas vai estar feliz, vai estar realizado, vai dormir bem? Por que você teve o seu dia produtivo? Eu queria falar sobre isso. Sobre estar fora desse padrão que não nos permite ser quem a gente é. No sentido de lutar pelo que você quer. Um exemplo bem típico aqui no nosso país. É passar no concurso, ter uma estabilidade financeira. Será que depois que você passar no concurso e ter essa estabilidade financeira, você vai ser feliz? Sei não, viu? Eu já vi, já conheci alguns concursados aí, ó, que não estão felizes. Tanto é que o atendimento público no nosso Brasil não é lá essas coisas. Será por quê? Será que é porque ela tá ali porque ela ama? Ou porque ela tá ali porque é mais fácil estar ali, ter o seu salário no final do mês? Mesmo que independente de dinheiro, se você vai ser rico ou não, o importante é você se sentir realizado. Prazer, sabe? Quando você tem prazer em fazer o que você quer, você trabalha sábado à noite, domingo, feriado. Você não tem segunda, você não tem dia de semana. O dia que você estiver trabalhando nos finais de semana, nos feriados, de dia e de noite, sem reclamar e por prazer, com alegria, aí você vai ter encontrado o seu propósito, a sua alegria, o que te realiza. Eu queria bater esse papo com vocês e vim bater, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você acha que alguém gostaria de ver esse vídeo, compartilha com ela. Deixa o seu like pra mim se você gostar desse tipo de vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beijos, tchau!